Planeta Terra, querido, do seu sorriso prata-flor Quero dizer que preciso da sua luz, do seu calor Lindo é o mundo imaginário Lindo é o mundo imaginário Zum, 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 no pomarão na floresta A abelha voa sem parar E assim que avista uma flor fica tão feliz Que faz piruetas no ar Pois não tem pressa de ir E não tem pressa de vordar Afinal, tem casa própria É, caramujo, leves! Para lá e para cá A mosca voa sem parar Para lá e para cá A mosca voa sem parar Como solta o saco Como é bom ser mais leve que o ar Bruno não parava de olhar O mundo à sua volta Bom ser mais leve que o ar Bruno não cansava de olhar Terra, és o mais bonito dos planetas Planeta Terra, querido, do seu sorriso prata-flor Quero dizer que preciso da sua luz, do seu calor Planeta Terra, querido, do seu sorriso prata-flor Vem morar no meu mundo Ver que linda é a vida Vem cantar o seu sorriso prata-flor Vem cantar o meu canto e sonhar colorido Vem cantar o que for a rainça Peço do seu sorriso veure